E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vamos para o evento da história que logo vocês estão vendo. É o único item no mapa que tem. Então vamos ver qual é a boa desse evento aqui. Eu estou preocupado com uma coisa, tá galera? Antes disso eu só vou mostrar para vocês aqui. No personalizar e no mudar a constituição de técnicas, não está aparecendo de jeito nenhum a técnica de encher o Ki. Olha só, explosão demoníaca, rajada da energia consecutiva, impacto meteórico, imagem remanescente, surge para a ação. E para o lado você vem aqui, técnica golpe, não tem nada a ver também. Esse daqui também não tem nada a ver, esse daqui nem tem, e esse daqui também nem tem. Ou seja, eu não tenho como encher minha barra de Ki, cara. O que é muito preocupante aí porque eu não vou conseguir utilizar a magia várias vezes, o poder. Selecionar uma missão, vamos lá então, vamos para tudo aqui e vamos selecionar essa missão. Vida de patrulhador, vai firme e volta inteira. Então vamos galera, a parte da história que tem é essa daqui, beleza? É o único item que está falando para envolver a história. Não sei se a gente vai enfrentar o Nappa e o Vegeta, mas vamos ver pelo que a gente tem que passar. A gente escolhe nossos parceiros, cara? O Vegeta, né? Com a armadura ainda do Vegeta, muito bonitinho. Vamos ver qual que é a boa aí. Vida de patrulhador no tempo. Condição de vitória completa e aprovação do antigo Kaioshin. Eu aprendi a ver isso no episódio passado, cara. Eu falei antes do jogo me falar como vocês lembram que eu vi lá no episódio passado de Taos? Pois é, galera. Eita, deu uma travada aqui, monstro, eu não sei porquê. Caraca. Que travada foi essa? Vamos pegar esse item. Quer mais? Vamos ver. Olha o Goku aí, com nível 5, 5.200, não, 5.600. Não, 5.237 e o Vegeta com 4.627. O Vegeta era mais fraco que o Goku nessa época, né? Aí, se não me engano, é de acordo com a saga Saiyajin. Tem ali, exatamente, tem um item ali. Vamos lá ver qual é a desse item, galera. Será que serão muitos itens que a gente vai precisar pegar? A gente pode apertar pra cima pra ver as coisas. Ok. Eita. Que isso, cara? Hum... Ok. Beleza. Vamos ver qual que é a boa aí desse lugar. Acho que a gente vai precisar aprender muita coisa ainda, hein, galera, antes de enfrentar o Napa. O Vegeta tinha o Goku ali, beleza. O Skyoshin tá ali, nível 1, 0 de poder. Ok. Tem alguém, algum inimigo ali. Hum, antes da reviver... Ah, o Kuririn, cara. Só podia ser, né? Todo respeito no Kuririn. Mas só podia ser. Perdeu pra quem, mano? Será que foi? Não. Não faz sentido ser pro Napa, né, cara? Quem é que tá vendo aceleração? Novo inimigo. Ok. Vamos ver, cara. Não importa quem seja. Mentira que o Kuririn, por exemplo, saiba a mim. Caraca, mano. Realmente essa é impressionante o Kuririn. Isso sim que é. Cada dia mais fazer porque as pessoas ficam impressionadas com você, cara. Em todo esse sentido. Cara, eu só tô triste porque eu não tô comendo o Shaky. Então, eu vou usar um poder e não vou conseguir fazer muita coisa mais, né, galera. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, bateu. Tá louco, amigão. É, rapaz. Mais gente? Que barulho é esse que o Sabino tá falando? Mais sabi a mim. Mais sabi a mim. Beleza? Ali? Tá. Ali eu caio o Shin. Não tem nada a ver com ele dali. Tô viajando. Acho que a galera vai encontrar primeiro que eu. Olha lá, a galera já encontrou. Já tão lutando. Vamos lá. Caraca, mano. Matiu, galera. Eita, o Vegeta tá... E agora? Marte 2 ali, né? Traz-se para ver o nível do seu inimigo. Tá bom? A gente vai ter que desafiar aquele cara. Hum, o que é esses caras? Olha só. É o... É o Goten? É o Goten? Não, peraí. Gohan? Não sei, cara. Não sei, não. Não é ninguém. São pessoas... Não tem nada a ver com isso aí. Vamos lá. Vamos pressionar aqui para ver o nível. Nível 2. Cadê o nível de luta? Não dá para ver. Nível 1. Nível 2. É. Não dá para ver o nível dessa galera. Tudo bem. Vamos lá. Você foi desafiado por um patrulhão do tempo. Você aceita? Cara, nível 2, cara. Ele é muito fraquinho, né? Nossa. Perdão, perdão. Falei brincando, falei brincando, cara. Vocês estão levando lá. Tá, você tá... Tá de brincadeira comigo, cara? Hum, cara? Tá de brincadeira comigo? Ah, não tem mais energia. Não tem mais vigor para ir rápido. Cadê ele? Tô meio leve ainda, galera, tá? Tô meio leve. Cara, o Vezinho tá tão nervoso ali, mano. Nossa, uma gala que brilha de quito jeito. Que isso, rapaz? Ele tinha... Tá nervosíssimo. E agora? Ah, não está tão nervoso demais, vocês sabem. Calma aí, filhão. E aí? O Vezinho batendo muito boa, você viu? Eita, o Vezinho... Olha aí, o Vezinho. É meu também, né? O Vezinho tá pistola. Cara, eu só queria... Nossa, eu só queria poder... Encher ele aqui. Maravilha. Você obteve o material. Tem mais gente. Hum... O jogador que deu o golpe final será recompensado. Vamos aí, então. Vou dar o golpe final, cara. Será que eu deu o golpe final? Sim. E a gente tava com três parceiros. E agora? O que o Kaioshin quer? O que? O que? Fim. Ok, terminamos a tua missão. Hum, hum. O que é, cara? Ah, Yansha aí. Caraca, isso é desafio, não? Pô, com todo o respeito é quem gosta de Yansha e Teixeira, mas... Eu já fiquei com medo aqui. Cara, eu tô com um Goku ali, todo mundo. Vamos lá, vamos pra perto usar aquela técnica. Aí, filho. Matou esse caralho, né? Tá longe, né, cara? Acabou já. Nem vai mais. E agora? Teixeira. E aí, Teixeira. Beleza? Já era o Teixeira. Finalizador máximo, concluído. Beleza, cara. Será que a gente tinha... Beleza, galera. A gente subiu. Olha, ganhamos várias coisas. Cápsula, mix pequena, insignia, menina. Não sei por quê. Ok. Ganhei mais um ponto. E eu esqueci de subir o atributo, mano. Nos vídeos anteriores que eu falei, cara. Vou subir agora, tá? Juntamente com vocês, mano. Olá, Kim. Que bom que voltou. Então, como foi a sua primeira missão. Ok. Você pode pedir novas técnicas. Blá, blá, blá. Atributo bônus. Aí, agora que tá falando sobre atributo bônus, só que eu já sabia antes. Vou mostrar pra vocês. Vamos esperar salvar tudo aqui. Acho que aqui, ó. Deveria ter olhado, né? Onde que é. Acho que é personalizar. Aqui é atributo bônus. Aí, ó. Tenho 12 pontos de atributo. Como vocês estão vendo, eu já coloquei 12 no ataque básico. Eu não sei qual que é o melhor pra meu Sayajin. Tá super golpes por enquanto não, porque... Mano, enfim. Não sei se eu coloco o Vigor, o Ki, Máxim. Será que é porque eu não tenho nada de Ki? Vou colocar um de cada. Tá? Inicialmente, pra não ficar com nenhum com zero. E... Daí, eu não sei. Coloco aqui em 3. Vamos ver a máxima. Deixa lá mesmo. Ki, Máxim. Ficou também. Vamos colocar aqui. Super golpes. Pronto. Tá bom. Maravilha. Eu peguei tudo aí, cara. Será que agora tem um... Vamos ver aqui o Taji. Tá, peraí. Será que agora eu tenho alguma... Alguma técnica? Cara, eu... Eu quero ver se eu vou ficar sem poder encher o Ki. Porque aí é triste, mano. Tipo, nas batalhas da missão principal de Hadiths, eu consegui encher. Mas aqui, infelizmente, não. Tá? E eu não sei o que acontece. Mas, enfim, galera. Vamos finalizando esse vídeo por aqui. Deixa eu ver se apareceu alguma coisa no mapa. Apareceram mais missões. Agora a missão principal não é aqui. É lá. E isso vamos ver no próximo vídeo qual é. Beleza? Muito obrigado a vocês que assistiram novamente. Deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos. Eu vou trazer, lembrando, vídeos também de Cavaleiros do Zodíaco. Tá? Sente-seia, cara. Jogo novo também com gráficos lindos. E é isso. Espero que vocês curtam essa nova fase do canal. Trazendo muitos jogos maneiros para vocês. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.